E fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos na Guabiruba, normalmente já se fez um roulage de baixo, mais um imóvel pra venda, vamos conferir? Bom, o imóvel vai ser esse aqui, tá bom? Treino na Guabiruba, rua já devidamente pavimentada, tá bom? Pavimentação faz pouco tempo que foi feita. Seguinte, tá? Esse treino aqui eu vou mostrar as extremas, tá? Começa aqui do canto. São 15 metros de frente por laterais de 28, são 420 metros quadrados, tá bom? A extrema vem até aqui, desse piquete, vem rente aqui, tá bom? Olha só. Aqui, não é treino de matamento, então pode ser feita duas diminadas, uma casa solta ou casa de madeira, como preferir, tá? Obviamente tem pouco material em cima, mas pode fazer algo mais elevado, tá? Até aqui na frente tem a minha plaquinha, tá bom? Olha só. O terreno, como eu comentei, ele começa lá naquele canto, vem até aqui, tá bom? O piquete dele tá aqui no cantinho, olha só, vem em rente aqui, ok? Então assim, tem interesse nesse terreno aqui? Me chama aí, beleza? E se você gostou desse imóvel aqui, ou outro imóvel que eu publiquei, casa, galpão, terreno, sítio, logo abaixo de meu telefone ou no final pós-creto, valeu? Obrigado. 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 Obrigado.